Caraca, é mentira Vamos lá Vamos lá Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vamos lá Uuuu Uuuu Alfa aí, cara Isto pode Olha, querr, cair Val Blue Vamos lá Víso Ah, não, não, não Não, não, não Víso L echo Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 o o que é? o que é o que é? o que é o que é? é um alho o que é o que é? a trustworthy é isto é o que é fully realm et generous Hold on vale o que é? das é o que é? o que é? lhe Eu vou buscar muitas coisas Eu vou buscar um Vox Jig de madeira do Mr. Penyu Eu vou pensar em como é A iluminação A iluminação É A CIDADE NO BRASIL 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 A tau a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL IH PENGATE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A COLKısı A DAK TAHIL A COR inputs Fim ali Fim ali Fim ali Fim ali oi 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 ウuhu yataku konya задач oi 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 e oc e O que é isso? Ah, não é só o UL, hein, galera Bebe, 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 bebe Bebe, bebe, bebe Mane, go, go Mane, go UL, não é mesmo? Eu sou de fixedão, né? Eu sou de fixedão, ele tá meio Tu está com, né? Tu está com, né? Tu está com, né? Tu mori, tu mori Tu mori, tu mori oi 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 todo lu hahaha ayo naik halo Eu não sei, eu não sei. Eu vou deixar aqui. Muito legal, gente. Sensação UL. Sensação UL. Seu Deus, seu Deus. Seu Deus, seu Deus. Isso é só. Seu Deus, seu Deus, seu Deus. Certo, Will, seu Deus. É muito legal. Será que você dá um barulho? Você tem uns barulhos das? Sim, sim. Vamos lá para depois. oh eu vou livrar vou livrar aê olá mamãe aê 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 ouuuuh não ouuuuh oh oh oúuuh 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 aê de aí da nó né ló e aí e aí oi 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 o Que vai fazer o sonho como um pouco Aham é Quando do margem maior Quando do margem maior Quando do margem maior Quando do margem maior ... Aham é Aí vem eu Quando tem que ir embora Quando do margem maior o 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 y o o o o o o Fun and Strike Ada Krapu Ada Giti Banyak spesies Lainnya Joss banget ya guys